oi eu sou o david vamos lá mais uma videoaula super rápida ok bem vamos começar por aqui tá não é uma videoaula respondendo algumas dúvidas que estão muito pendentes aqui tá certo pessoal postem suas dúvidas no facebook tá bom não manda por e-mail não manda por e-mail simples beleza legal vamos lá dele de botar de não sei o que aparece essa mensagem aqui quando eu abro meu é porque simplesmente você não configurou ainda as famílias tá bom você não configurou a o arquivo de famílias modelos de família tá vou explicar como faz eu vou explicar agora que eu sou bom para caramba vou explicar aqui no 2013 tem uma outra pergunta sobre isso tá mas eu vou responder a primeira pergunta do meu amigo lá é o seguinte para não aparecer mais essa mensagem você vem aqui em a visão opções localização locais de arquivos aí você tem que direcionar aqui olha o modelo de arquitetura direto para o template certo tá certo marca template minha casa minha vida template do dave o template que você tiver aí tá ou o default que vem com ele tá bom só isso david não você tem que vir bem aqui também aquela mensagem aquela mensagem especificamente é aqui olha modelo de família tá você tem que direcionar para essa pastinha aqui ó memorizou a pastinha legal o outro local que você tem que mexer bem aqui localizações metric label metric detalhe label rombok não mas você tem que mexer bem aqui vem aqui e direciona para o local certo aquela mensagem tá dizendo que eles não tá encontrando os arquivos padrões de modelo você tem que ir lá direcionar para isso é bem aqui tá no 2012 é quase a mesma coisa ou no 2011 opções tá só que a aba é diferente localização de arquivos um arquivo modelo aqui modelo de família localizações a mesma coisa aí aquela mensagem não vai aparecer mais tá pergunta número dois não dessa pessoa de uma segunda pessoa aqui que tá aqui na na parada é quando você baixar o arquivo template da o arquivo template minha casa minha vida você tem que vir bem aqui olha aqui o arquivo modelo padrão e seta que ele aí toda vez que ele pedir um novo você pedir um novo arquivo ele não vai abrir o template ele vai tirar uma cópia do template ele abrir como arquivo de projeto tanto que a extensão do template é rte ou rte e do arquivo de projeto rvt beleza beleza então tá respondi a segunda terceira 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 vamos para cá tá ok né ficou claro né você vem aqui e diz aqui no 12 ou no 13 tá quem é o arquivo template no caso template da minha casa minha vida aí toda vez você pedir um novo vai manter todas aquelas configurações etc e tal beleza vamos lá pega nova pergunta quero saber o que o que significa essa mensagem já expliquei porque o modelo de família não tava válido o caminho e quando clico no miniatura esta figura de vez agora pois é aqui é o seguinte você não está usando o template minha casa minha vida que é o que eu aconselho por enquanto se você não comprou o meu ou se você não tem um melhor mas qualquer template é melhor do que é o template original do revit que é esse aqui ó parece nada com os identificadores é quando você carregar o template certo você vai essa esse essa dúvida vai essa tela em branco não vai mais aparecer tá mas se você ainda assim quiser liberar vai no vg ou dá um zoom extend z e ou então vai no vg e habilita elevações mas isso não é legal o certo é usar o o template que você tem disponível o minha casa minha vida tá lá no meu site www.eusoudavid.com.br tá bom lá tem o o o o template tá bom da minha casa minha vida então esse aqui morreu vamos para a a próxima pergunta vamos para o facebook boa noite eleva dores não achei elevadores é o seguinte eu vou dar um zoom aqui deixa eu ver aqui é no 13 acho que é no 12 ou no 3 suplementos aqui ó procura essa aqui ó digipara tá é um plugin de elevador para revit super inteligente irmão puta de um plugin tá ok é isso elevador matou tá é tudo bem vamos lá eu vou falar de plugin outro dia mais especificamente vamos lá é vamos lá é no facebook essa aqui já foi respondi para ele depois eu tenho que retornar aqui esse e-mail dizendo qual é a videoaula vamos aqui bom sou fábio cuia bar eu vou falar parabenizado bastante pelo livro valeu minha casa minha vida é não acho que estaria ser a família símbolo para editar falei a questão é como eu dito e como localiza a família de elevação de ponto na casa a muito boa essa pergunta um brother fez uma pergunta dessa não fez se alguém respondeu para ele lá como é que cria uma nova família também é legal sabe mas eu vou dar um macete aqui no revit vamos lá vou abrir aqui vou pedir um novo tá modelo de arquitetura tô no 13 vou aproveitar para perguntar uma outra responder uma outra pergunta aqui sobre david é eu comecei as minhas videoaulas no 11 posso usar o eu eu tenho que usar o 11 tenho que usar o 13 é uma dúvida que fica na galera né 12 ou 13 irmão do 11 para o 13 não tem quase nenhuma modificação os teóricos da conspiração falar mas na escada não sei o que irmão pô escada velho você não vai se você for profissa você não vai usar aquela escada do jeito lado novo você vai usar a escada a escada do modelo velho ainda então não mudou nada tá beleza conselho de brother vamos lá é o seguinte eu tenho essa elevação aqui olha eu quero mudar essa simbologia olha o macetão isso aqui avançado do avançado vamos terminar essa aula com essa instrução você clica aqui na parada você quer mudar ele primeiro você descobre como é o nome dele ó elevação de construção não é esse o nome dele edita tipo aí você vem aqui ó identificador de elevação você marca aqui tem esses três pontinhos a marca da elevação corpo de marca m elevação ó pra cá m elevação circo 12 seta preenchida esse é esse cara tá beleza vou sair daqui agora e aí e agora como é que é dito meu brother você vem aqui irmãozão vem aqui famílias é lembra disso tintones você vem aqui sistema cortina não símbolo de anotação e aí m cabeça de chamada de detalhe é isso é corpo em corpo de marca m elevação círculo 12 eu acho que era esse aí você clica aqui nele botão direito editar vamos ver se eu peguei o cara certo resumidamente todas as famílias estão setadas aqui em famílias e você clica com o botão direitão e vem a opção editar e você abre por fora porque que isso aqui é importante porque ela simbologia de elevação simbologia de corte simbologia de detalhe tudo aquilo que você não consegue editar clicando nele por exemplo um tag de ambiente você clica no tag aparece editar a família aqui aí você pá edita fora beleza carrega esses aqui você puxa por aqui tá bom beleza é isso aí aí tem aquelas frases para adão padrão né clica aqui embaixo se gostou se não gostou pode clicar também que não gostou mas diz para mim porque não gostou tá firme beleza é isso aí valeu galera